E aí família soberana, não perca mais nenhuma notícia do nosso tricolor, já se inscreva agora nesse canal, e ative o sininho das notificações, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do São Paulo, e aqui você fica sempre atualizado sobre tudo. São Paulo estreia no Paulistão com empate contra o Ituano, e dá adeus à copinha. A semana começou agitada. Nesse domingo o São Paulo estreou no Campeonato Paulista contra o Ituano, e terminou no empate 0x0. O torcedor São Paulino viu, logo no primeiro jogo do ano uma série de novidades no time titular. O goleiro Rafael e os atacantes Pedrinho e Wellington Rato estrearam com a camisa tricolor. Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Senna analisou a atuação do trio e destacou Wellington Rato, que inclusive foi eleito o craque do jogo. Dos seis atletas contratados para esta temporada, apenas o volante equatoriano Mendes, e o zagueiro argentino Alain Franco ainda não atuaram. Isso porque ambos ainda não foram regularizados para estrear. Antes de continuar, já deixe seu like. Não leva nem um segundo, ele é importante para que você não perca as últimas notícias do São Paulo que publicarmos aqui no canal. Obrigado. Além disso, o time de base de Cotia perdeu por 3 a 1 para o América Mineiro e está eliminado da copinha. Dado como favorito da competição, o São Paulo sai de forma amargurada. Parece que o time sofreu um apagão, e quando acordou, não teve mais tempo de buscar o resultado. Vida que segue. O São Paulo volta a campo agora na quinta-feira, pelo Paulistão, quando visita a ferroviária. A bola rola no gramado da Fonte Luminosa, em Araraquara, a partir das 19h30. E aí torcedor, qual sua opinião sobre ambos os jogos do São Paulo? Esperava mais? Deixe a sua opinião nos comentários. Isso mostra que você faz parte da melhor torcida brasileira. E fica ligado, logo mais, traremos as últimas notícias do São Paulo.